E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Estamos no segundo dia no navio, hoje é dia 13 de abril de 2023, viu? Nesse momento agora, por volta de umas 10h30, 10h40 da manhã, estamos aqui na recepção, a gente chegou aqui no navio, o Edinho vai mostrar pra vocês, dá uma olhadinha na recepção do navio. Mostra o elevador ali pra não ir. Aqui é a recepção e aqui você tem algumas informações, né, referente ao cruzeiro, como esse estilo que você tem, tá perdido, né? Mas gente, uma coisa estranha que eu achei aqui, o Edinho é muito inteligente pra memorizar a localização, né? Eu já sou um pouco mais perdidinho com isso, o Edinho já é bem fácil. Então assim, em nenhum momento se perdemos no navio, em nenhum momento. O Edinho é muito inteligente pra essa parte de localização. Só pra vocês terem ideia, a gente cruza o navio de ponta a ponta e não se perde, mas de jeito nenhum, o Edinho, ele é certeiro nisso. Então assim, ó, já fica a dica pra vocês, quando vocês forem viajar pra um lugar, chame o Edinho, que o Edinho não se perde mesmo. Aí nós fomos pra Nova York, alugamos um carro lá, o Edinho sabia como se ele morasse lá de ponta a ponta, né? O Edinho em inglês ele sabia pra onde ir, muito bom pra isso. Então fica a dica, você que tem dificuldade pra se localizar, paga pro Edinho a passagem que ele vai com você, sabe tudo, tá? Bem, fomos num restaurante ontem, é exclusivo pra aquele trinite especial com o Diamond. Tô aqui hoje no navio, cruzeiro MSC, é preciosa. Tá aí o Edinho aqui, do restaurante, minha mãe, olha lá o dia, e nós vamos jantar agora no restaurante. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do restaurante, tá? Nessa parte aqui assim, de café da manhã é aqui também, e aí tem esses números que é onde a gente faz o que. Servamos o navio pelo cartão. Então esse cartão aqui é o cartão Diamond, que mostra pra você então o que, a possibilidade de você entrar. Então atrás do cartão tem um código, e eu vou mostrar pra vocês depois, que quando você entra no navio, ele mostra pra vocês se você pode ou não entrar nesse restaurante. E nesse restaurante que nós estamos aqui, nós podemos entrar, baseado, ó, o que tá atrás do cartão, ele mostra os restaurantes e onde você pode frequentar dentro do navio, tá? E aí nós estamos hoje aqui, jantando, logicamente, eu e o Edinho. Olha lá, suquinho, que maravilha, tomando uma Sprite, o Edinho, olha lá, maravilha. E estamos aqui, ó, então com esse cartão, praticamente nós temos a entrada aqui no cruzeiro, e onde nós temos interesse de ir, né? E eu comi, restaurante só comi ontem um macarrão, né? Um macarrão gostoso, uma delícia, tá? E aí tem muitos tiktokers aqui hoje, tô vendo, tem youtubers aqui famosos também, dessa galera de tiktoker, de youtubers. Tem uma galera grande aqui, né? Hoje no navio aqui com a gente. Então eu vou mostrar pra vocês tudo pra nós aqui pelo canal. Estou bom, está bom? Está gostoso. A gente estava gostoso, e eu comi um macarrão, é, amolinhas, uma delícia, tá? Nós compramos o Volcha, é, de bebida não alcoólica, então, aqui no navio em si, não tem, não estamos tomando cerveja, nem bebida alcoólica. O que a gente está bebendo é não alcoólica. O café é dois e oitenta dólares, então, você está falando aí de, ao dólar, cinco, né? Dois e oitenta dólares, sim. Minha mãe tomou bastante café, água, eu não tomei nenhum energético que é agora, mas tem energético que é um pacote, tá? Então nós três estamos com o cargo, o convite aí de bebidas não alcoólica, tá? Nesse segundo dia de navio, nós tomamos um café, a gente achou o café muito turbulento, arregado mesmo, lotado. Então, é, tem outros pontos do navio, talvez por ser o último cruzeiro no momento, pode ser que lotou da forma que lotou, talvez por isso. Como eu não faço navio, então eu não sei responder com toda propriedade. O que eu posso dizer para você é o seguinte, a minha mãe até brincou, minha mãe, eu falo à minha mãe, se você quer uma comediante legal, é a minha mãe, né? Mãe, o que você colocou aqui no navio, que, né? O que você colocou lá no café da manhã, se o navio afundar, o que acontece? Vai morrer um monte de velho, porque só tem velho aqui. Minha mãe falou, se o navio afundar, vai ter um monte de velhinho gritando, socorro. Minha mãe falou, se o navio afundar, vai ter um monte de velho, que, né? Então, minha mãe falou assim, eu estou no lugar certo, né mãe? Aqui, ó, é a recepção do navio, a gente está gostando muito. A gente estava trempando aqui, para ver se está tranquilo, não tem música, não tem nada. Então, nós estamos gostando de ficar aqui, tá? E, bem silencioso, mas o lugar é muito bonito, porque essas escadas assim brilhantes, é lindo, né? E, ontem teve show, teve um show uma da manhã, né? A gente começou, né? Por aí. Uma da manhã, e a gente estava muito cansado, não fomos. Hoje a gente vai, tá? No dia de hoje, nós vamos ver o Edinho. Mas, gente, eu achei assim, é uma experiência de três dias, quatro dias, né? Eu aguento. O Edinho é a mesma coisa. A gente falou que mais que três, quatro noites, nós não íamos aguentar. Para nós, não é o nosso perfil ficar preso em mulher só. É igual um resort. Você fica num resort, cinco dias, seis, vai te dando enjôo, né? E a cabine que nós pegamos eu achei legal, porque além de ser ampla, gostosa, a áurea, nós estamos bem de frente. Nós compramos um remedinho, já por indicação, que caso desse enjôo, tomava. Resolveu trago minha mãe, que não sentiu nada, não sentiu balançar nada. O Edinho, o Edinho, o Edinho, eu senti um pouquinho, tomei dois remedinhos, estou tinindo, tá? Recomendo a vocês comprar, né? Recomendo comprar pelo site da Smallers, ou da Livelo, ou da Tudo Azul, onde você vai ganhar milhas de volta, tá? Então, eu já expliquei para vocês, eu comprei com cartão de crédito, usei o meu maior cartão com pontos, você faz a mesma coisa que você, ou com cashback, tá? Você usa o seu cartão estratégico para comprar, vai ganhar pontos, vai ter aquela promoção que dobra os pontos, tá? E vai ganhar milhas comprando o Cruzeiro. Eu ganhei 50 mil milhas, o Edinho, nós estamos falando de 1.070 reais, 1.100 reais, tá? 1.200, que é o valor da milha. Então, você pega esse valor e abate do valor do Cruzeiro que você tem, ou essa passagem, essas milhas que você ganhou, você emite uma passagem a regra, né? Então, mais ou menos seria isso hoje, para você ir no nosso segundo dia de Cruzeiro, aqui em Alto Mar, tá? Nós estamos indo para Búzios, tá? Aí, lá em Búzios, eu acho que eu consigo ter mais uma rede de búzios. Comprei a internet, o pessoal fala, ah, a internet do navio é ruim, não sei o quê. Cara, a internet do navio funcionou a viagem inteira. Só não deu para fazer, sabe o quê? É live. Mas a internet pegou no computador, subi vídeos, baixei vídeos. O Edinho está usando a internet o tempo todo, respondendo membros o tempo todo. Ou seja, a internet do navio funciona perfeitamente. Ah, mas é cara, é igual de avião. De avião, você já comprou internet de avião? A internet de avião, você vai pagar, é o preço da internet de navio. Você paga por 12 horas no avião, 30 dólares, né? Então, no navio é a mesma coisa, só que o navio é 24 horas, né? O tempo de navio, a internet funciona, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então. Deixa eu mostrar uma olhadinha para vocês. Deixa eu te falar um pouquinho o que você achou. É igual você falou, né? É gostoso, mas para mim, uns três dias basta. Porque você fica preso, né? Sim, a gente já andou quase o navio todo e já vai enjoando, né? Eu prefiro mais uma viagem para conhecer outros lugares. A sua experiência, o que você sentiu quando você viu o navio, o que você via falar e tal, como foi? Assim, você se impressiona, né? Porque é muito bonito mesmo, é uma coisa muito luxuosa, assim. É gostoso. Você voltaria de novo? Ah, não sei te falar. Eu creio, acho que não. Duvido. Acho que não. Aqui não. Os amigos. Ah, só se vir uma galera bem legal, assim, para curtir também, né? Porque, tipo assim, o que a gente está vendo aqui é muito mais pessoas mais velhas, né? Bem mais velhas mesmo. Idosas, né? A idade maior que a nossa, né? Eu sou jovem, né? Não sou? Não, você já é velho. Você está no lugar certo. Olhem para vocês verem, quem é mais novo, mãe? Eu, lógico. Quem que é mais novo, mãe? Você é, você é mais novo. Você é novo, sim. Só que o teu cabelo é que está representado. Mas eu não pareço um bebê? É novo. Vocês dois, né? Eu acho que o cabelo também. Assim, olhando o Edinho e eu, eu não pareço que a minha pele não parece uma pele de pêssego? Parece. Uma lisinha, não tem ruga, ela limpinha. A do Edinho já está tudo julgado, não é? Não está julgado, não é? Está sim. Eu não imagino que ele está julgado, ele não tem uma ruga. E o cabelo que ele não ganha? Isso não tem portão, você está na moda. Muita gente quer assim, vai. A minha mãe é uma comediante, viu? A minha mãe é uma comediante. Ó, o cartão. Edinho, está com o seu cartão aí, pessoal? Vê? Ó, esse é o meu cartão Diamond. E o Edinho, eu mudei, ele demorou para fazer. Ó, esse é o do Edinho, ó. Está vendo aqui, ó? Olha lá. O meu é preto e o do Edinho é o azul, que é o classic, né? É o principal. Assim, se o Edinho se hospedar mais num navio, ele vai conseguir mudar o status dele, né? Mas como o Edinho não tem interesse, ele também não tem. Logo, logo a gente cai. Mas por enquanto, valeu a experiência, está certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, então. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau.